Como te sentes quando colhes uma maçã da árvore e a podes comer logo no momento? Tens um lugar onde tu podes plantar árvores e horta? Desejas colher uma grande variedade de alimentos que tu mesmo plantaste? De forma regenerativa e de modo a poupares esforços, tempo e energia? Em 2017, depois de mais de um ano a viajar pela América do Sul, eu percebi que a maior riqueza que nós podemos ter é colhermos o nosso próprio alimento. Se queres fazer a diferença e ser um exemplo na área da regeneração, na área da agricultura, reserva os dias 19 e 20 de fevereiro para uma formação gratuita, 100% online, onde vamos estar todos juntos a partilhar informação crucial para podermos plantar fantásticas agroflorestas regenerativas. Agroflorestas que vão dar bastante alimento, vão trazer vida, vão trazer sombra, vão trazer lugares mais frescos, por isso marca já na agenda e através dessa formação tu vais ter mais conhecimento, vais ter mais confiança e vais estar mais capacitado para plantares a tua agrofloresta, o teu bosque combustível, a tua floresta combustível e teres alimento de qualidade, alimento variado e muita abundância. Vemo-nos lá! Vemo-nos lá!